Confirmar aqui uma informação importante, o áudio do VAR foi divulgado pela CBF do jogo entre Palmeiras e Flamengo e nesse áudio foi confirmado que o lance entre o Gomes e o Vidal não foi pênalti, pela cabine do VAR eles analisaram que o Vidal se protege do Gomes e que o lance é avaliado como nada, então encerrando mais uma vez, vamos encerrar esse assunto, o áudio do VAR confirmou que não foi pênalti do Vidal em cima do Gomes, o próprio Gomes foi muito bem depois na zona mista, disse que foi um lance normal, não quis entrar em polêmicas e tranquilizou em relação a esse lance, então, mais uma vez, uma confirmação, não foi pênalti, o áudio do VAR confirmando, né, divulgado pela CBF. Galera, vamos entrar então no assunto, nesses assuntos importantes também pra gente trazer aqui pra vocês, saiu uma informação sobre o Vitinho no Internacional, o portal Colorado disse que o Vitinho é o alvo do Internacional pra 2023, eles não tem interesse em ter o Vitinho nesse momento, o Vitinho pode assinar um pré-contrato com o clube, mas ele vai cumprir o contrato dele com o Flamengo até o final do ano, se for pra um clube brasileiro, se a transferência dele for pra um clube brasileiro, se não for, né, o Panathinaikos tinha um interesse na contratação do jogador, apresentou uma proposta, mas não conseguiu chegar aos valores exatos que o Vitinho queria e por isso a negociação não andou, o Flamengo queria liberar o jogador, mas ele não chegou ao acerto salarial com o Panathinaikos e o Panathinaikos já até contratou um outro jogador, Bernard, pra posição. E o Vitinho agora surge como uma possibilidade pro Internacional, de acordo com o portal Colorado, pra 2023. De acordo até com informações do jornalista Lucas Collar, o Inter consultou o Vitinho lá atrás com o Paulo Brax, mas o Flamengo não quis negociar e agora o Inter tem um interesse na contratação do jogador pra 2023. Lembrando que o Marcos Braz já confirmou que o jogador vai respirar novos ares, mas pra que o Vitinho assine um pré-contrato com outro clube, o Flamengo precisa ser informado e a gente vai tentar trazer informações pra vocês sobre essa situação do Vitinho, mas é uma saída que já está confirmada, a do Vitinho, e ele pode então reforçar o Internacional em 2023.